Bom dia galera, olha aí o gato de estimação do Geraldo Madeira, o homem Geraldo, acabou os queijos, Geraldo Chega amanhã, mãe Muito queijo amanhã, né? O maior vendedor de queijo da Miraim, ó Olha o gatinho dele de estimação aí Aí dá o gato, hein, Geraldo? Será? É o gato de estimação do Geraldo Madeira Sucesso de Itapicó, pô Hoje tem nata, colorau, rapadura Mas amanhã chega 100kg de queijo Amanhã tem queijo pra galera Porque o queijo da Miraim sai rápido, viu? É show, papai Tamo junto, misturado Benedito do bolo Benedito do bolo Raimundão, papai É show Tricolou, ganhou mais uma, né? O juiz, né? Tomou o jogo naquele dia, né? É show, papai Tamo junto, misturado aqui, ó Sucesso Irmão Giovanni O melhor figurino da cidade de Itapipó É aqui, ó Carne de qualidade Carne de sol Panelada Tudo é aqui com o irmão Giovanni Aqui, ó Figurino de respeito e de moral O que nós temos aqui é aqui, ó Itapipó, Ceará É o Giovanni Irmão Giovanni Sucesso Itapipó É show, papai É show, papai